Abertura E hoje poderemos com o jogo aqui Já com bola rolando Confirmar as duas primeiras seleções Nas oitavas Para a batida Pé direito Fechado A bola sopou Para o gol Adivinha Gol Sensacional Soares É do Uruguai Num dia especial Para quem completa 100 jogos Com a camisa Na seleção uruguaia O maior artilheiro de todos os tempos Pega a saída errada do goleiro Aloais Abre o placar Soares com o gol aberto Um para o Uruguai Zero para a Arália Saudita Por outro ângulo Sai mal o goleiro Aloais Ele não perdoa É o pistoleiro Soares Pesneio Soares Música 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 Música